Lá baixo, quero... Ai, cheguei nessa joice, hein? Eu queria ouvir... Tô com saudade da Momoi. Saudade de quê? Da centrífuga? É? Trouxe pelo menos amaciante? Tinha um cheinho aí, outro dia. Brite usou tudo. Usou pra quê? Pra lavar roupa dela e do Vilso? Não, pra fazer moqueca, ela achou que era leite de coco. Meu Deus, ele não deu uma indigestão. Não, tu acredita? O Vilso só ficou uma semana arrotando bolinha de sabão. Olha, meu sonho... Não tô mentindo, não. Meu sonho é tropeçar e cair. Cair aonde, mãe? Em cima de um velho rico pra ele me dar uma vida boa e me der... Ó, transformação. Estou indo. Estou coitado. Vai lá, mãe. Vai logo. Vai, meu amor de Deus. Falando um monte de besteira, ocupou nosso trocando aqui. Marraia. Marraia. O quê? Tu sabe muito bem que a nossa mãe não gosta que fique atendendo o terceiro jadero. Vou falar que foi você que mandou. Ah, palhaça. Chegou chegando, né, palhaçona? Alô? Caraca, igualzinha a nossa mãe. Tô um pouquinho rouca só. De tanto gritar com esses filhos imprestáveis. Ela faz de mim, ela faz... Que atriz? Quer encomendar pano de chão? Pano de chão? Pano de chão? Pano de chão? O que é que você tá fazendo? O quê? Sai do meu caminho. O que é isso? Sai do meu caminho. Sai do meu caminho. Fazendo. O que você tava fazendo? O que você tava fazendo? O que você tava fazendo? Para, mãe, para! O que você tava fazendo? Meu Deus do céu, mãe, para! Coitada da mãe... Foi a Brit que mandou. Falei, não vou atender. Insistiu, falei, não vou atender. O Michael tá de prova. Ô, mãe! Você não tá percebendo que as ticas estão fazendo bullying comigo? Por que você se acostumou, filha, com isso? Por que você é mundo cretino que só sabe viver de bullying atrás de bullying? Chega não ao bullying! O que você veio fazer aqui, hein? Eu tô fazendo aniversário de namoro com a Sonaira, né? E por que você não está com ela no aniversário de namoro? Ela pediu pra eu ir no aniversário de namoro com a bermuda que ela me deu no nosso primeiro encontro. Qual bermuda? A bermuda dela, mãe. A bermuda que tem um rasgadinho de negócio. Que é uma lista de amarelas e brancas. Essa? Cadê a bermuda? Não, não vi, não. Ela tá andando sozinha, essa bermuda, né? Ó, corre lá. Deve estar lá fora, deve estar no bonde, tá? Ô, parou, cara. A bermuda carona me deu com o maior carinho pra eu usar. Se eu não encontrar essa bermuda pra sair com ela no nosso encontro, meu irmão, ela vai acabar comigo. Aquilo ali é o Optimus Prime, eu transformo. Aquilo ali me pega de jeito que ela fica no meu braço. Então, mãe, que história é essa que tá vendendo pano de som agora? Estou vendendo pano de som para recolher, ajudar com os meus atrasados. Estou, estou com orgulho, trabalhando para uma empresa de limpeza. Pra mim. Parabéns. É a minha bermuda, bro. Vai ficar prestando atenção? Vamos pra dentro de casa, vamos. Vamos pra dentro de casa que os pessoal aqui gostam muito de tomar conta da vida dos outros. Minha bermuda, bro. Tá bom? E tu não faz a soça aí em cima também, não. Nem você, nem Jamile. Jamile, que a gente peça que a gente não tá vendo. Isso aqui tá suja. Cuidado da sua vida. Cuida da minha vida. Cuida da minha vida. Olha! Você não sabe do que eu sou capaz. Ela não me conhece, não, hein. Essa mulher ainda não me conhece, não, hein. Cara, mãe, um pouco de elegância não custa. Vai pra dentro, vai. Vai pra dentro, vai. Nossa, é um escândalo. 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 É um estrangemento mesmo. Quero falar. Quem é isso? Resumo da ópera. Senta. Sentei. Se os músicos trazem os instrumentos e vai dentro da casa do maestro, o maestro faz o que ele quiser com os instrumentos. Não é assim que a banda toca, não, brother. Olha o que você fez, brother. Não é assim, não. Quem tem banda é Paralamas, tá? Quem tem banda é... Ai, mãe! Jota Quest. Tá fácil. Não, não, não. Não é extremamente fácil. Nem pra você, nem pra todo mundo cantar junto. Não é. Ela só sabe essa música também. Pessoal, TVZ, deixa eu te falar uma coisa. Não tá certo você pegar a nossa roupa. Não tá certo. Transformar em retalho. Qual era ela? Acabar com a roupa. Cara, eu tô ficando sem voz. É crime, mãe. É crime, mãe. Vocês levantam a mão pra você. Agradeço que eu tô bebendo água. Eu não vou xingar em vocês. Olha aqui. Dá sorte. Vocês dão sorte. Que eu não peguei o cabelo de vocês. Tá bom? Sim, cabelo está saindo muito mais caro do que tecido no mercado. Porque o cabelo você vende para megahertz. Ô, mãe! Tu não tinha coragem de fazer isso? Não tinha coragem? Querida, eu fiz nago na minha chubaca. Ai! Você não sabe como se dói. Eu queria um dia sair um pouco mais repuxada. Eu puxei aqui, ó. Tô toda puxada. Meu Deus do céu, brother. O que houve? Tinha um dinheiro na minha bermuda. Cadê meu dinheiro? O dinheiro do restaurante. Você não tem nem dinheiro. Meu Deus, mãe. O que é o dinheiro da minha bermuda? Esconde, esconde, esconde. Esconde o quê? Esconde. Esconde os celulares todos. Esconde. Nem tô com meu aqui. Esconde, porra! Eu estou lavando dinheiro. Estou lavando dinheiro. Você lavando dinheiro? Quem? Quem? Ah, mãe? Calma, Marraia. Eu vou resolver isso, tá? Ah, vai resolver o problema da Marraia, é? O que é esse privilégio todo pra Marraia? É. Porque se ela não tiver essa festinha de namoro, sei lá, que porra que é, ela vai voltar pra essa casa. E eu não quero filho dentro dessa casa. Mãe Cristo quer estar renegando a própria filha. Eu não. Essa casa. Porque daqui a pouco, se você revistou do volta, eu não tenho lugar na minha própria casa. Silêncio. Ok. E a Pepecota? Oi, Pepecotinha. Tá tudo certinho. Dinheiro, bermuda, não tô te ouvindo direito. Tá falhando. Eu não tô te ouvindo. Meu Deus! Calma, Marraia, calma. O que que eu vou fazer? Marraia, calma. Eu vou tomar meu relacionamento. Você acha certo a fruta? Tu vai botar fruta no chão ou só? Porra, tu não tá vendo a maçã? Deixa eu resolver essa situação. Brite, corre lá dentro, pega a máquina de costura e aquela cortina, traga ela pra cá. Marraia, enrola sua Naira aí mais um pouco que você é boa nisso. Mãe, querida, canta uma canção pra gente, por favor. Eu consigo assistir o Paulingua agora? Não vai que cola? Vai, vai, assiste esse Paulingua. Quem não tem dinheiro, conta história. Deixa eu ver. Não, não trago pra casa, porque seu papaizinho está bebendo água raiz achando cacatuaba. Que estranho. Eu não vejo a senhora fazendo demonstração nenhuma. Eu não trabalho no lar, eu trabalho online. Eu estou trabalhando, um dia eu faço todos os vídeos e depois eu vou em fascículos. Mãe, não acredito, você está se prostituindo com essa idade, mãe. Meu sonho. Não sou porque não estou podendo, não porque não tenho corpo. Mãe, agora falando sério. Oi. Você não arruma pra mim um emprego nessa companhia de limpeza que você está trabalhando, não? Não. Não estão precisando de modelo pra papel de lixo. Gente, olha, o ritmo está incrível. Vocês estão hilárias. Mas eu vou deixar vocês sozinhas, olá, porque o subaca está aberto. E olha, meu salão está bombando, viu? Vai trabalhar. Vai, querida. Beijo. Beijo. Vamos. Bom, gente, eu vou continuar investigando esse sumiço das minhas roupas que eu botei pra secar no varal. Boa. Minha bermuda pode estar nessa leva aí, quero saber onde é que ela está. Eu vou lá dentro, continuar nas minhas vendas online, que estão dos vento em popa, e vou comprar coisas que faço print, ter um tênis, um sapatênis e... Olha, show. Vocês, querida. Passar bem. Passamos. Se tu emprestar o ferro, a gente passamos. Tu viu a bermuda? Eu não vi uma raia. Isso está muito estranho, uma raia. Tu deu pro teu marido... Tu deu pro meu marido? Tu acha que tua bermuda dá no viço? Nossa, o sol está castigando hoje. Eu só acho que eu estou com um raios do VA e um VB, não do fio do solar. Se não, minha pele fica castigada. Gente, que luz, né? Caramba. Que que é isso? Vem cá, vem cá. Foi graça. Não, você está uma coisa boa, sentindo uma coisa dentro de você. Sério? Caramba. E mim? É. E assim, cara... Nossa, é tua luz interior que está brilhando, né? Legal. Caramba, acho que se beleza desse em ovo, tu era uma granja, viu? Que mulher, que mulher. Ai, fala o que você está precisando. Não, então. Estou precisando do seguinte. Eu manchei uma bermuda do Moacir e eu queria ver como é que eu conseguia voltar com a cor, sabe? Tu sabe como é que eu faço pra dar uma... Vai dar outra roupa. Moacir bebe tanto que não vai nem reparar. Eu não gostei da maneira que falou do meu marido. Porque se ele bebe ou não bebe, o problema não é teu, né? Da tua conta, tu não paga as contas dele. Falando nisso, eu tenho uma coisa pra te mostrar. Aham. É, essa vai gostar. Não sei se estou interessada em ver. O Moacir está me devendo. A conta dele está pendurada. Ah, por favor. Eu não vou esquecer. Mas eu estou esquecendo porque eu estou usando substâncias... Substâncias que fazem esquecer. Mas eu não vou esquecer. É, Maré Ruana! Devia estar mais calmo então, né? Ô, filha de Dja, chega aqui um minutinho. O que são essas paradinhas aqui, hein, Coroinha? Cadê a filha da mamãe? Cadê a filha da mamãe? Eu te perguntei uma parada. Cadê o molecão? Parou, mãe, parou. O que são essas paradas aqui? Não me enrola, não. O que é isso aqui? Não, essa aqui é a minha roupa. Eu estou trabalhando, filha, para vender roupas para os pessoal. Os crentes estão amando. Eles falam, nossa, como é branco, graça. Olha, filha, eu estou ralando pra caramba para deixar isso aqui tudo branco. Eu sou tão caco, viu? E nem o Barcelos. Tá bom. Tu viu minha bermuda? O que você quer essa bermuda? Eu já falei com essa bermuda que Sonara me deu no primeiro encontro. Se eu não estiver com essa bermuda, não vai ter nem encontro. Quero minha bermuda, mãe. Quero emagrecer, não consigo, tá? Estou fazendo dieta da fé. Que dieta é essa? Como, depois rezo. Melhor você rezar mesmo, porque se eu não tiver mais encontro com a Sonara, ela vai acabar comigo e eu vou voltar a morar aqui. Não, não vai morar aqui não. Não vai morar aqui não, porque filha para voltar para casa é pior vírus, tá? Porque o principal é uma dor de cabeça. É a dor de cabeça que vocês dão para a gente. Valeu. Não, que isso. Não, não faz uma aguada não. Não, obrigada. Tu me teve que eu não pedi para vir para o mundo não. Pedi eu sim. Pedi para vir para o mundo não. Ligar para o Maicon. Oi Maicon. Preciso da tua força. O quê? Tá ocupado? Ah, vai ser ótimo, porque eu parar, vou parar teu homem. Vai gostar muito saber que um dia desse você estava segurando o saco do lixeiro. Eu não vou ter coragem de fazer isso com sua mãe. Querido, eu tive coragem de ter 14 filhos. Tá bom. Já volto, já volto, já volto. Eita, mãe! Posso saber o que é tão urgente que está me chantageando? Olha o que eu fiz, Maicon. O que é isso, Maicon? A bermuda é uma raia, Maicon. Meu Deus, Maicon. Pelo amor de Deus, eu estou vivendo uma situação muito delicada. Se eu corto cebola, ela está chorando, Maicon. A cebola? Eu preciso que você me ajude dar um jeito. Você não trabalha com tinta? Mãe, isso aqui é a bermuda que a Sonaira deu para a marraia, mãe. O que eu posso fazer? Tu trabalha com tinta, Maicon. Querido, eu sou tinturista, não sou tintureiro. Sei lá, tá? Eu posso tingir de acaju? Acaju. Me diga, o meu avental não teve o mesmo destino que essa bermuda, né? Embraqueceu também, mãe. Você quer me culpar, né, Maicon? Ah, não. Eu sou sobrecarregada pra cacete. Eu estou me sentindo como se fosse um aspirador de pó de motel de alta rotatividade. Como que é? Saco cheio. Ah, pelo amor de Deus. Também estamos de saco cheio. Pois é. Tá, mãe? E aqui, ó. E eu trouxe um saco cheio de provas. Parece que tem nosso sangue, bro. Até o pernilongo tem meu sangue. Qual problema? Mãe, pelo amor de Deus. A minha coxa caducurada tava sendo vendida como pano de chão na entrada do teleférico. Eu não acredito. Como é que é? São terceiros anos na mão de obra? Quem é que foi a que... Ô, menininha! Eu não gostava dessa ruiva. Vê se meu avental... Eu vou aí dentro te pegar, sobaca! Sorte que o porteiro não deixou. Eu estou cansada. Eu estou cansada. Peraí. O que foi? Esse pedaço de retalho aí. Essa bermuda... Calma. Tô atrapalhada. Tira isso do meu olho, bro. Ficou lindo. Essa bermuda tá diferente demais. É porque ela tem o estilo saruel. Michael, roubou a bermuda do Samuel? Madritte! Vai fazer som, a velha da praça, agora? Dá um tempo. Meu irmão... Ah! E aí? Se essa bermuda é do Samuel, eu não sei. Só sei que ele é sacudão, né? Porque isso aqui tá muito estranho, brother. Eu continuo não tendo dinheiro do restaurante. Como é que eu vou fazer com uma bermuda dessa? Vou chegar sacudo e sem dinheiro, brother? Calma, vamos... Problema de cada vez. Não vou nem poder te ajudar. Acho que eu e o Vício agarramos todo o dinheiro que a gente tinha num colchão d'água. Então tudo... Olha aqui, Má. Mamãe juntou. Vou juntar aqui você. A mamãe juntou todas as economias do negócio que a mamãe tá fazendo. E aí eu consegui juntar um dinheiro. Eu vou te dar todos eles pra você, tá? Isso daqui são notas falsas. É um dinheirinho que a senhora usou vendendo as nossas roupas, né mãe? Desculpa, quem comprou as suas roupas? Não. Hã? Porque eu não tava trabalhando até esse salão, essa palhaçada. Quem comprou a tua roupa? Então de quem são os tuas bônus, hein? Responde! Mas fiquei com ódio! São suas, tá? Pronto. Tá feliz? Tá feliz? Tá bom, sua palhaça. Obrigada, mãe. Tá fazendo isso por mim? Não adianta mesmo, né? Não imaginava, não. Não, filho. Obrigada, uma. Continua. Não, eu fiquei assim, não, filho. Olha, o mundo tá mudando, hein? Dona Graça dando dinheiro, gente. O que é isso? Vai acabar o mundo. Perguntei pra ele, tu é estudante, tá vindo da faculdade, brother? Ele falou, não, por quê? Falei, tu tá com uma estojão aqui atrás. Eu tive que andar na volta, aqueci, ó. Eu tô cheia de dor aqui no buscático aqui. Pepecota, calma, Pepecota. Você sabe que essa dureza é só pra testar até onde você aguenta, né? Ninguém vai testar dureza dentro de mim, não. Pepecota, presta atenção, tem uma coisa séria pra te falar. O quê? No work, no show, viu? O que é isso, velho? Bate! Nove. Deixa eu ligar pra nós. Greve de sexo. Eita. Enquanto a Marraia não conseguir grana pro show da Pochete Sangalo, não vai arrumar nada aqui. O Pochete Sangalo é foda. É isso mesmo, brother? Primeiramente, perdi o emprego. Agora, perca a mulher. Calma, Marraia, calma. Não perca a esperança, Marraia. Faça igual a mim. Há sempre uma luz no fim do meu túnel. Pois o meu túnel é um breu. Para! Deixa de ser boba! Deixa de ser boba, Marraia! Poxa, o que você vai fazer agora? Sabe o que eu vou fazer? Tá rolando uma petição aí que eu tô sabendo. Estão assinando a parada pra parar o funicular por falta de manutenção. Eu vou assinar. Isso. Como é que é? Eu vou assinar. Você não vai assinar nada. E não falo por mim. Eu falo em nome da comunidade. Eu me urinei. Mãe... Ah, tá bom. Tá. Para em nome da comunidade. Comunidade de dívida, né, mãe? Claro. E você fala que fala pro bem do funicular. Tu não tá nem aí pro funicular, mãe. Tanto não tá que tu tá roubando a energia de irá. Então essa é a tua prioridade, né? Aham. Teus gatos primeiro, depois o sucesso profissional da tua filha. Vou embora. Sabe por quê? Não vai ser a prefeitura que vai bater aqui, não. Vai ser o IBAMA de tanto gato que tu tem. Vambora, Sonaira. Ah, Marraia. Não vai dar pra eu ir embora, não. Eu prometi pra Brit que vai passar tarde com ela, né, Cunha? É verdade. Prometeu. Tu tá me trocando por gato, Sonaira? Tá te trocando por uma gata, querida. É isso mesmo? É gato? É greve? É o fim do caminho. É o resto de so... É o resto de Marraia! Negamei! Um pouco sozinha! Vai, Negamei! Vou quebrar tua graça! Ai, ela acaba até em mim! Ela acaba até em mim! Valeu! Ai, você tá tão gramática! Olha, Marraia! A minha marido já está igual ao Inês Brasil, hein? O que tá acontecendo aqui? Estura aqui, mamãe, por favor, vai, hein? Caramba, de novo! A galera que está ali é a galera que assinou a petição para parar o funicular porque está sem ar condicionado. Aham! Ponto! Querida, o meu CPF está sujo. Se eu não fizer deste esquema de gatos, eu não vou conseguir pagar essa conta. Resumindo... E se eu perder o meu emprego, eu não consigo levar Pepecota no show da Pochete Sangalo. Aderir à greve. Ok? Greve. É pra falar de greve? É. Uou! Um beijo do gordo. Não quero. Tá bom? Não quero falar de greve porque você sabe que greve é uma coisa que você domina porque é a greve dos caminhoneiros. Foi uma coisa que só prejudicou o país. E você sabe disso porque você é o quê? Caminhoneiro. S lá, Debino. Canário, me ajuda a botar esse fogo pra fora. É isso. É isso, não. Nada feito. Nada feito, Gracie. Essa greve bombou. O meu bar, o volume aqui aumentou a beça. Vocês estão preocupados com o teu volume, né? Tá preocupado com o volume, é piruzinho. E olha lá! Vamos fechar esse funicular, meu povo! É isso aí! É pra fechar! Sabe a animação aqui? Vamos fechar e acabar com esse funicular! O que está acontecendo aqui? O que é isso? Uma raia! Tu acha que vai me calar? Vai me silenciar? Não vai! É um preço muito alto! Eu sei que é difícil de silenciar porque quando você está com a Sonara lá no Cosas de Vocês, parece que é a lutação de caráterquídica. Foi, mãe. Gente, sério! Vamos parar de brincar que a gente quer que somos família! Eu vou continuar gritando porque a minha língua não nasceu pra ficar dentro da boca! Ah, isso aí é verdade, porque acho que a língua de uma raia parece um chicote. Marra, repete essa língua que eu quero fazer uma selfie! Faz um bumerangue! Pelo amor de Deus! Isso não é pra ajudar não atrapalha, porra! Querida, desculpa! Não estou do seu lado dessa vez, não, mãe. É isso que vocês querem? Ver a mãe de vocês à luz de velas? A luz de velha no teu caso, né, amor? Amor! Perfeitura! Perfeitura! Você já conseguiu as entradas do show? Porque, ó, eu estou aqui atualizando a minha marquinha pra você, viu, amor? Eu vou atualizar a tua marquinha é com essa porra... Tu quer ver a minha marquinha, amor? Eu vou me jogar! Chega! Eu vou me matar! Não vai! 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 Para que a gente tenha o direito de lutar pelos nossos direitos! Aqui, pessoal, como é que a gente ensaiou? FUNICULAR, PEGA ESSE AR! Enfia no FUNICULAR! FUNICULAR! Pega esse ar! Enfia no FUNICULAR! FUNICULAR! Pega esse ar! Enfia no FUNICULAR!